Oh, abraça? Oh, meu Deus, que coisa mais linda! Abraça? Abraça seu tato! Abraça? Oh, meu Deus, que coisa linda! Oh, meu Deus, que coisa linda! Qual é o seu nome? Gugu? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Teteu! Ele falou Teteu! E qual é o nome de vocês? Teteu e o seu? Gugu! E o seu? Ah, que lindos! Qual é o seu nome? Mas eu, por exemplo... Ai, que lindo! Teteu! Como é o seu nome? Como é o seu nome? Qual é o seu nome? Um corquimão! Ai, é o Cucu! Ai, que lindo! E esse grito da sua mãe louca? Como é o seu nome? Teteru! 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 Legenda por Sônia Ruberti